Eu quero contar pra você detalhes não só desse cãozinho, mas também de outros 16 animais que foram resgatados de um projeto, né? De uma chácara onde os cães de rua eram abrigados, tá? Os animais foram resgatados doentes, desnutridos, muito machucados depois dessa denúncia de maus-tratos. Você vai entender agora mais detalhes. Sabe como eu sei? Porque eu tava lá. Esse cãozinho mal tem forças para se mexer. Com a coluna quebrada e muito fraco, a alimentação é através do soro. Em outra área, mais animais debilitados. Ao todo, 17 foram acolhidos por essa ONG. Extremamente magros, anêmicos, lotados de pulgas, de carrapatos, com sarnas. Nós estamos com a coluna fraturada, que o estado dele é bem grave. Tem alguns outros com problema de pele, com bicheiras, né? Com árvores de mosca. Estamos prestando todos os socorros necessários com medicação, com remédio para pulga, carrapato, antibióticos. Tudo tá sendo feito, já está sendo feito e vai continuar sendo feito pra gente tentar salvar a vida desses animais. Eduardo é bombeiro civil. Foi ele quem recebeu a denúncia de maus-tratos sobre o local que abrigava os animais. Teve várias denúncias, né? Onde eu fiz o contato com um parceiro nosso, o Edson, que ele trabalha com drone. Já tinha me oferecido esse trabalho de levantar o drone para fazer maus-tratos. E é onde a gente conseguiu fazer ótimas imagens. E com as imagens conseguimos identificar claramente vários fatores. Que é a ausência de água, a ausência de comida, animal preso. E aí conseguimos ter a noção clara que estava acontecendo ali. E aí a gente tomou a atitude de estar procurando o pessoal da prefeitura e para saber fazer os caminhos corretos. Nossa equipe voltou ao local do resgate horas depois. E todos os animais que foram resgatados e levados até essa ONG estavam aqui nesse condomínio de chácaras, onde nós viemos agora. O Eduardo, que é bombeiro civil, vai acompanhar e nós vamos tentar conversar com as pessoas para saber a situação que esses cães estavam aqui. E claro, se eles têm algo a falar sobre essa denúncia, que foi confirmada depois que eles fizeram as imagens com o drone. Vamos lá. Bom, e nós chamamos, batemos no portão, eu e o Eduardo, inclusive nesse outro portão também, que tem aqui o nome da chácara. Olha, e está inclusive hoje tudo fechado e o local aparentemente vazio. Ontem, hoje tem até corrente, ontem não estava assim. Ontem estava totalmente aberto, né, muito barulho de cachorro, né, mas ficaram três aqui na casa, estava tudo arreganhado. Então, ontem estava totalmente aberto, hoje com cadeado já no local. Realmente, aparentemente, aí não tem ninguém aqui no local nesse dia de hoje. No dia anterior, além das imagens feitas com um drone, a força-tarefa que envolveu voluntários, prefeitura e guarda-civil, registrou a situação do local. Animais amarrados, sem água e comida, além da sujeira. Por telefone, a mulher, que seria a responsável pela chácara, disse que estava no trabalho e tentou justificar a situação. E sobre a falta de água e de comida, Solange, que eles estavam desnutridos, sem água, desidratados? Eu estou te falando, Valentina. A menina já mora aí para isso. Então, ela que deixou de cuidar isso? Eu não, não estou falando que ela deixou de cuidar, porque ela cuidava muito bem, ela tratava muito bem eles, com muito carinho, muita atenção, tá? Nunca faltou nada para eles, não. Você concorda que eles não estavam numa situação aí comum, né? Não, o veterinário estava cuidando deles. E por que que eles chegaram nesse estado, Solange? O veterinário estava cuidando deles? Sim. E quem é esse veterinário responsável? Ele falaria com a gente sobre essa situação? Não, a minha advogada já vai estar em contato com tudo isso, tá? Entendi. Um boletim de ocorrência foi registrado e, por enquanto, os animais estão sendo cuidados por voluntários. Tem até algumas pessoas perguntando, né, de adoção, porque tem muitos filhotes. Nós não podemos doar ainda os filhotes, temos que aguardar a justiça, né, definir o que vai ser feito ou não com esses animais. A gente vai precisar de ajuda. Foram hemogramas de todos os animais, remédio contra carrapato para todos os animais, então são 17. Então, tudo que a gente está fazendo é multiplicado por 17. Então, assim, toda ajuda nesse momento vai ser muito bem-vinda e necessária. Só para encerrar, qual que é o contato da ONG, pelo Instagram, pelo Facebook? É ONG.NovoCaminho no Instagram e no Facebook é a Associação Novo Caminho Batatais. E o mínimo que eu peço, né, que eu como cidadão peço aí, é cadeia, né, é crime, é maus-tratos, entendeu? Nitidamente, então, cadeia para esses responsáveis. É isso que a gente está buscando agora. Eu estou buscando agora. Olha, a Polícia Civil vai investigar o caso. Lembrando que quem quiser ajudar essa outra ONG que acolheu os cães com ração e remédios, pode acessar aqui, ó, no Instagram, lá tem todo o caminho, é arroba ONG.NovoCaminho, direto no Instagram. Os animais ainda não podem ser adotados porque estão envolvidos agora nessa investigação e nesse processo judicial, tá? Segundo ela, estava tudo ok, está tudo em ordem, mas não é bem isso, está brigando com a imagem. A gente vai continuar acompanhando de perto esse caso.